Eu trabalho no sal quente, na área ardente, não vou aguentar O meu caminho tá cheio de espinho, sem ninguém pra tirar Eu trabalho no sal quente, na área ardente, não vou aguentar O meu caminho tá cheio de espinho, sem ninguém pra tirar E os passarinhos e as beija-flor E eu aqui sozinho, sem amor E os passarinhos e as beija-flor E eu aqui sozinho, sem amor, sem amor Música Eu trabalho no sal quente, na área ardente, não vou aguentar O meu caminho tá cheio de espinho, sem ninguém pra tirar Eu trabalho no sal quente, na área ardente, não vou aguentar O meu caminho tá cheio de espinho, sem ninguém pra tirar E os passarinhos e as beija-flor E eu aqui sozinho, sem amor E os passarinhos e as beija-flor E eu aqui sozinho, sem amor Sem amor E eu aqui sozinho, sem amor Música E eu aqui sozinho, sem amor Música Sonha, não vai embora E eu aqui sozinho, sem amor Sonha, tô com a dor em cima do coração Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Se peça que me ajoelho e te peço perdão Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Se peça que me ajoelho e te peço perdão Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Tão só, tão só, tão só Sonha, sem você não consigo viver Oh sonha, oh sonha, eu amo você Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Sonha, tô com a dor em cima do coração Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Sonha, tô com a dor em cima do coração Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Se peça que me ajoelho e te peço perdão Sonha, não vai embora, que aqui eu não fico não Tão só, tão só, tão só Sonha, sem você não consigo viver Ai sonha, ai sonha, eu amo você Preciso ajeitar a minha vida Eita, que só faltou a gelada, hein? Tô um pouco sofrido, porque você me deixou O meu coração está ferido Foi você que machucou Eu preciso ajeitar a minha vida Eu tô um pouco sofrido, porque você me deixou O meu coração está ferido Foi você que machucou E agora vem pedindo pra voltar Só que eu tenho o que lhe dizer É tarde É tarde demais É muito tarde Não dá pra voltar atrás É tarde demais É muito tarde E não quero sofrer mais Zé do Brega ao vivo Diretamente do estúdio Sonha Arte Para todo o Brasil Preciso ajeitar a minha vida Eu tô um pouco sofrido Porque você me deixou E o meu coração está ferido E o meu coração está ferido Foi você que machucou Preciso ajeitar a minha vida Alô, Mérculo Lopes Alô, Mérculo Lopes, aquele abraço Alô, Mérculo Lopes, aquele abraço Um pouco Porque você me deixou O meu coração está ferido Mas o sucesso Foi você que machucou E agora vem pedindo E agora vem pedindo Pra voltar Só que eu tenho o que lhe dizer É tarde É tarde demais É muito tarde Eu não quero sofrer mais E agora está pedindo E agora está pedindo Zé do Brega ao vivo Estúdio Sonha Arte Gravando tudo Alô, galera do Facebook Alô, galera do YouTube A gente agradece demais Estúdio Sonha Arte Gravando tudo É com você, Zé do Brega Alô, minha mãe Cida No bairro Santa Luz Tendo o dia que se foi Eu não sei o que ficou Me deu vontade de morrer Hotel, o jardim Se murcharam De saudade de você Até as flores do jardim Se murchar Com vontade de te ver Não tenho vergonha de dizer Eu não vivo sem você Não tenho vergonha de dizer Eu não vivo sem você Desde o dia que se foi Eu não sei o que ficou Me deu vontade de morrer Me deu vontade de morrer Até o fogo do jardim Mas se murchar Se murchar com vontade de morrer Com vontade de te ver As flores do jardim Se murchar com vontade de morrer Não tenho vergonha de morrer Eu não vivo sem você Não tenho vergonha de morrer Não tenho vergonha de dizer Mais um do Zé Malha Mais um do Zé do Brega Todo amor que eu te dei Zé do Brega Eu sei que não valeu a pena Você jogou tudo E agora você quer que eu venha E agora você quer que eu venha Eu sei que eu não mereço tanto A ingrandidão que eu venha A ingrandidão que me enferra Vê se cai fora Cai fora Vê se toma vergonha Lá e vai A galera das caixas Alô Cleide Má Aquele abraço especial Alô especial Toda a galera da rádio Tribuna FM de Canto do Buritinho Alô Lucas Alô Vicinhas Abraço bem especial Rádio 87.9 Cai fora Cai fora O meu amor Você jogou Cai fora Cai fora Vê se toma vergonha Sai e vai embora Cai fora Cai fora O meu amor Você jogou fora Cai fora Cai fora Vê se toma vergonha Sai e vai embora Tchau 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 Música Ó, ó Valeu Chico da TFC Novais Obrigada, foi só uma deludou Ou eu vou tirar a truça porque eu sou mal Depois você passa lá pra pegar o dinheiro Mais um dos anos breves Obrigada Dona Antônia Dona Antônia tá focada, melhor colocada de canto do Buritinho Obrigada Chico Eu falei pra você Você ia voltar chorando Me pedindo pra me voltar pra você Você ia voltar chorando Me pedindo pra me voltar pra você Olha só, daqui a pouquinho tem participação aí da Dona Leonardo Uma fã de Zé do Brega Você lembra que um dia Eu falei pra você Você ia voltar chorando Me pedindo pra me ficar com você Você ia voltar chorando Me pedindo pra me voltar pra você Mas eu te perguntei Valeu Dona Antônia Por que me deixa só Eu falei pra você Hoje eu te perguntei Hoje eu vi você sofrendo Hoje eu vi você bebendo Hoje eu vi você bebendo Três dias e lamento Mais um do Zé do Brega Show, Alvi Vasco Zé do Brega e Cláudio Zeno Barros Estúdio Soniarte Gravando tudo Já faz dia que estou Apaixonado É certo o Zé do Brega Ligo no seu celular Só chamando a caixa postal Parece que você Tá fugindo de mim O meu grande amor Tenha dó de mim Parece que você Tá fugindo de mim O meu grande amor Não me deixa assim Esse amor tá me matando Não consigo te esquecer Esse amor tá me matando Eu preciso de você Esse amor tá me matando Não consigo te esquecer Esse amor tá me matando Eu preciso de você Esse amor tá me matando Esse amor tá me matando Esse amor tá me matando Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Esse amor tá me matando Não consigo te esquecer Esse amor tá me matando Eu preciso de você Eu preciso de você Esse amor tá me matando Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri